Como que o senhor pretende incentivar a produção do etanol no estado de Minas Gerais? Já tem planos para isso? Temos e já estamos fazendo, Isabela. Hoje o estado de Minas, eu não citei ali, é o estado que tem a menor alíquota para o etanol no que diz respeito ao ICMS. Então isso faz com que o etanol em Minas Gerais fique mais competitivo do que em outros estados. A diferença dele para a gasolina em Minas é maior do que em outros estados. E esse ponto é o que é mais considerado pelo motorista, pelo consumidor na hora de abastecer. E dentro do possível, nós queremos fazer com que essa diferença amplie mais ainda. Vamos estar, já solicitei um estudo para que a frota do governo seja abastecida só por etanol. E queremos também, dentro do programa Reistuziro, que o estado assinou com o governo do Reino Unido, que empresas que venham a aderir, a falar, nós estamos reduzindo aqui as emissões de carbono, façam o mesmo com as suas frotas. Então o consumo de etanol em Minas tende a subir. E a semana passada nós tivemos reunião com a Associação das Usinas e foi definido mais 11 bilhões de investimentos nessa área. Então a produção em Minas está subindo. Minas havia perdido a segunda colocação na produção de cana. E agora já está, tudo indica, reassumindo esse segundo local, perdendo só para São Paulo, que sempre vai ser o primeiro. Vitória Santiago, Rede Brasil. Em relação às eleições para a presidência de 2016, o senhor contou que tem mais interesse em apoiar o nome que foi apresentado pela direita do que ser aquele que vai estar representando a direita do Brasil como um futuro nome da candidata presidência da República. Além do nome do senhor que tem sido cotado, tem também o nome do Tarcísio de Freitas. Como que o senhor vê toda essa articulação, como que o senhor enxerga todo esse trabalho que vai ser feito na direita para lançar o nome da presidência do Brasil em 2016? Então, eu vejo que esse é um trabalho a ser conduzido, a ser construído. Falar em eleição de 2026 hoje é quase que como querer prever se daqui a quatro anos, nessa mesma data, vai estar chovendo ou fazendo sol aqui em São Paulo. Muita coisa que pode acontecer, que pode ter de interferência. Agora, eu quero participar sim. A direita no Brasil precisa se fortalecer e eu estarei fazendo da minha parte. Então, eu estarei trabalhando junto com a direita naquele candidato que for definido como o melhor nome, o mais viável. Se for o Tarcísio, um ótimo nome. Se for outro nome, estarei junto também. Governador, sobre esse tema ainda, o senhor falou na sua parte... Só uma pergunta, só um secundinho. Só me apresentar. Isso. Nome veio. O senhor falou na CEPAC sobre a união da direita. O senhor pegou a necessidade de união da direita. E, depois disso, houve uma crítica do Fábio Vangar, que é esse que está de comunicação do governo Bolsonaro, dizendo que muitas dessas pessoas que pregam a união da direita, pouco fazem por isso na prática. E ele falou até na expressão nojinho oportuno. Não citou o seu nome, mas foi lido como uma indireta para o senhor. Eu gostaria de saber como o senhor viu essas críticas e se a união que o senhor prega inclui o bolsonarismo e essa parcela mais ideológica do bolsonarismo que prega uma adesão total ao ideário bolsonarismo. Bom, quando eu falo de direita, eu falo todos. Eu não tinha conhecimento, estou tomando conhecimento pelo que você mencionou aí agora. Não vou me aprofundar no que ele disse, até porque, se eu fosse levar críticas em consideração, eu já estaria num cemitério. Porque o que mais acontece comigo em Minas, todos os dias, por parte de diversas entidades que são contra a privatização, que são contra a simplificação para o setor produtivo, que são contra uma série de pautas que eu levo adiante. Então, faz parte. Eu acho que o que você está na política é você ser criticado. Agora, nós precisamos que a direita assente e trabalhe unida. Porque, se tiver dois ou três candidatos, com toda certeza, você vai ter menos chances de ser bem-sucedido numa eleição do que só com o nome. Então, espero que, até lá, todas essas rusgas sejam eliminadas para que haja um trabalho mais cooperativo. No almoço, o senhor disse que apoiou o Bolsonaro muito mais por causa do estrago do PDP lá em Minas do que por concordar com as propostas dele. Quais propostas do ex-presidente que eu não concordo? Bom, eu tenho a minha forma, eu sou de um partido diferente dele. Eu, durante a pandemia, tive uma posição totalmente diferente da dele. Tanto é que Minas Gerais foi o Estado, excluindo o Norte e Nordeste, aquele que teve a menor taxa de mortalidade no Brasil. Então, acho que está aí um exemplo claríssimo. Eu falo muito que, em Minas Gerais, apesar de nós termos 320 mil funcionários públicos, eu não tenho um parente. Então, também temos aí uma diferença. Eu, família para lá, negócios, carreiras para cá. Então, acho que são algumas diferenças, mas eu tenho muito mais proximidade com ele do que com quem governou Minas antes e arrasou o Estado. Eu até falei ali que Minas estava mal administrada. Na verdade, Minas estava abandonada. Tem que ficar claro. Uma fazenda mal administrada é uma coisa. Uma fazenda que o dono foi embora é outra coisa. A situação de Minas era de total abandono, depredado. Tanto é que os hospitais regionais que nós estamos retomando as obras, que o governo do PT parou lá em Minas, estavam depredados, totalmente vandalizados, o que demonstra o estilo de gestão. Governador, voltando a Minas, um pouco, Iago Bolívar, o senhor falou que fez tudo o que não precisava da Assembleia para a privatização. Mas o projeto de emenda à Constituição, que o senhor enviou à Assembleia para privatizar, a corpagem sem mentirar, o plebiscito está parado, não está tramitando. O regime de recuperação fiscal ainda não foi aprovado. Como está a sua perspectiva na Assembleia de aprovar essa PEC e de definitivamente colocar Minas do regime de recuperação fiscal? Bom, todo legislativo tem o seu ritmo, né? O que eu sou mais questionado até pelo pessoal do meu partido é isso. Quando é que vai ser votado isso? E qualquer um que já foi prefeito, que já foi governador, que já foi presidente, sabe que legislativo não tem dia, não tem data definida. Depende dos humores, depende de uma série de questões. Mas o que eu posso te adiantar é que o nosso diálogo com os deputados tem sido muito bom. Nós já tivemos aprovações importantes, tanto na primeira gestão quanto nessa segunda gestão. E o que eu espero é que isso flua. Definir data... Você tem alguma perspectiva para isso, Tiago? Eu vejo que sim. Até a questão do regime de recuperação fiscal que precisa ter o endosso legislativo, ele tem uma data prevista, que é dezembro, que está definida pelo Supremo. Hoje nós temos aprovação via judicial. A nossa CEMIG também tem uma data limite. Se ela não tiver a sua reformulação societária até o final do ano, ela vai perder algumas usinas, de acordo com a legislação federal, a concessão, e também muito valor. Então, nós temos uma certa necessidade de que esses dois temas sejam priorizados. E eu estou otimista. A Assembleia tem o seu ritmo, eu respeito, e cada um no seu lugar. O executivo fazendo a sua parte, o legislativo a sua parte. E hoje o diálogo com a Assembleia tem sido muito produtivo, principalmente com o novo presidente. O senhor do orçamento, um bom dia, nós observamos a nossa... Não, não, não. Está em andamento. Está em andamento. Estou otimista. Três perguntas aqui. Tinha mais uma aqui? Não. Então, é a última pergunta. Desculpa. Por favor. David, já vem com a Nilce. Em relação aos cursos do senhor, foi consertado que, durante sua gestão, 50 mil postos de trabalho foram reduzidos de uma forma de enxugar a máquina pública. Eventualmente, se fosse presidente, o senhor não tem se colocado muito à disposição, mas disse que pode ser um nome. Se fosse presidente, até mesmo a crítica que tem sido feita ao governo de Lula, como conseguiria reduzir isso a nível Brasil? Ó, eu herdei um Estado extremamente inchado. Cada situação é uma situação. Agora, eu sou totalmente favorável a uma reforma administrativa, que, mesmo que se levasse a um ajuste no decorrer das próximas décadas, já estaria preparando um país muito melhor do que o atual. Na minha opinião, o setor público tinha de ter como meta o seguinte, todo ano nós vamos melhorar aqui a produtividade em, no mínimo, 1%. Entende? Alguma coisa, sim. É o que o setor privado faz. E o que você vê, muitas vezes, em alguns entes públicos, é só, ano a ano, o número de funcionários ir crescendo, 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 e se tornando inviável, como aconteceu aqui no Brasil. Então, o que eu espero é que nós tenhamos um governo federal, Deus queira que o atual consiga levar adiante, apesar de eu julgar pouco provável, uma reforma administrativa nesses moldes. Já tivemos um avanço, que foi a reforma da Previdência, não deixou de ser um avanço, que trouxe um pouco mais de racionalidade, eliminando algumas aposentadorias muito precoces, mas nós precisamos aprofundar. Hoje, em algumas carreiras públicas, você tem promoções automáticas, você tem salários de entrada altíssimo, e isso é totalmente incoerente com a realidade econômica. Você só tem isso dentro do Estado, no setor privado, não. Temos de ter estabilidade, mas, para aqueles que têm bom desempenho, a estabilidade é necessária. Agora, hoje, nós sabemos que nós temos criminosos que ocupam uma função, que são aposentados compulsoriamente, e que são beneficiados por terem cometido um crime. E isso precisa ser corrigido no Brasil. Então, são aperfeiçoamentos extremamente necessários, muito mais do que pelo valor, até pelo símbolo, como o João comentou comigo agora há pouco. Eu assino todo mês, lá em Minas, demissão de militares, que se envolvem em diversos crimes, delitos, eles param de receber o salário. Mas a família continua, né? Não. Uma coisa é aposentado. Aposentado, você não tem como mudar nada. Agora, quem está exercendo a função pode ser demitido e perde aqueles direitos ali. Isso é o caso, por exemplo, do ajudante de ordem. Então, o Mauro Cid, se ele for expulso do exército, se for condenado pelos crimes dos quais ele está sendo julgado, a família gostaria de receber o salário. Ele é aposentado? Aposentado? Não. É, então. Em Minas é diferente. Hoje, se um policial militar de Minas, que está lá há 15, há 20 anos, cometer um delito, ele perde todos os seus direitos. Na esfera federal, não sei como é o tratamento.